Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vem na Manutenção, estou aqui com o meu amigo Venuto, da Venuto, refrigeração, aí pessoal, mas esse vídeo é para dar uma dica a você refrigerista, ou a você que faz a parte elétrica e equipamento de refrigeração, pessoal, essa placa aqui, Venuto pegou essa placa aqui com furto, e aí, estou aqui auxiliando ele em alguns serviços, aproveitei para dar uma dica a vocês sobre a placa, essa aqui é a placa de um fio de teto, pessoal, uma placa universal, e ocasionando nela aqui um curto circuito, olha só, vou ver um curto aqui, e a dica é a seguinte, se você vai ligar uma placa eletrônica, seja ela como esta ou como outra placa qualquer, pessoal, para saber quais são os pontos de entrada de alimentação para não haver o risco de ligar um ponto errado e acontecer isso aqui, olha, dá um curto, dá um curto aqui, chega mais perto, vamos ver como é que se faz esse teste, olha só, pessoal, você vai conectar a entrada de alimentação fase neutra em uma placa eletrônica, digamos que você vai colocar nesse ponto e nesse, ou nesse e nesse, você acha que é nesse ponto e nesse ponto, antes de fazer a ligação da fase neutra e ligar no circuito, bata a prova real, o que é a prova real, pessoal, é fazer isso, você coloca o seu multímetro na escala de continuidade, e quando dá continuidade, acontece isso, olha só, zera aqui no multímetro, então se você vai colocar desse ponto para esse, bata uma continuidade e certifique-se de que não dará continuidade, olha só, não deu continuidade, então se eu ligar fase aqui neutra aqui, não ocasionará curto, por quê? Porque não tem uma continuidade, se bater continuidade, acontecerá um curto circuito na hora, o que aconteceu nessa placa, queimou justamente esse ponto da trilha, olha só, pessoal, esse ponto, então isso indica que quem fez a ligação nessa placa ligou desse ponto para esse, ligou uma fase aqui e a outra aqui, se a pessoa tivesse batido a continuidade, olha, iria dar um valor aqui de continuidade, iria dar um valor zerado e perceberia que esse ponto e esse é um ponto comum, então não erraria, porque conseguiria ver que daria um curto circuito, outra dica é, no relê aqui não tem identificação onde é a fase, aqui vai o neutro, já está escrito neutral, mas aqui não tem onde vai a fase, aqui, olha, esse relê é o do compressor, comp, tem aqui o compressor e esse é o relê do quente, então esse aqui é uma placa de controle que serve tanto para refrigeração e aquecimento, para verificar qual é o ponto da fase de alimentação de um relê como esse, olha só, basta você tirar a tampinha aqui do fusível, tirou a tampa do fusível e bate a continuidade entre o fusível e os pontos aqui, pronto, deu continuidade, escutando aqui o barulho, deixa eu colocar um multímetro para cá, olha só, bateu continuidade entre esse ponto do relê e o fusível, então isso indica que esse ponto do relê é a entrada de fase, é a entrada de alimentação, agora o outro ponto que não bater continuidade com o fusível é a saída para o compressor, então já identifiquei que aqui é o N, aqui é onde entra a fase, porque bateu continuidade com o fusível e aqui a saída para o compressor, agora nesse outro relê, se eu fosse utilizar também o quente, vamos a mesma coisa, olha só, prontinho, e nesses terminais aqui são os terminais de ventilação, ventilação, válvula reversora, olha só como é assim, pessoal, a placa tem a identificação, não tem como errar, opa, deixa eu virar a placa aqui que está ao contrário, olha só, ver se vai focalizar legal, esse aqui é o height, height é alta, é a velocidade alta do motor ventilador, média, velocidade média e velocidade baixa, o low, então esses três relês são do ventilador, do evaporador, nesse ponto é o swing, válvula reversora e out fan, esse ponto aqui é a saída para o ventilador da unidade condensadora, mas normalmente nós fazemos a ligação diretamente com a alimentação que sai para o compressor, então no compressor lá, na unidade condensadora tem uma contatora, então esse relê vai alimentar a contatora do compressor, e a contatora do compressor alimentar junto com o compressor o motor ventilador da unidade condensadora, os demais pontos pessoal, não tem como errar, porque os conectores, você não consegue encaixar um conector no outro, ok? Então aqui é o ponto de alimentação do trafo, é o T-out, aqui é a saída, T-out, T-in é o trafo, a entrada de alimentação do trafo, ok? E aqui ó, os sensores, os sensores também não tem como inverter a posição, eles tem até cor, e aqui é a parte do display, então não tem como errar pessoal, a ligação de uma placa universal é bem simples, ok? Olha só, notem que eu informei aqui, são as saídas para o ventilador, ventilação da unidade evaporadora, porém como todo componente elétrico ele precisa de uma fase, um neutro, ou duas fases, se a sua região for 220 bifásico, aqui ele receberá uma fase, ok? E da onde vem essa fase que sai por esses relês? Ela vem justamente desse ponto, do mesmo ponto que entrou aqui na placa, esse ponto que eu bati em continuidade, é esta mesma fase que sairá para qualquer um desses relês. Então se eu preciso ligar o ventilador da evaporadora, eu já tenho essa fase que será liberada de acordo com o que a placa mandará de uma forma opção para o ventilador, então qualquer fase que sair aqui ó, em um desses relês, velocidade baixa, média, alta, será esta mesma daqui que sairá para cá, e então esse motor ventilador da evaporadora precisa agora de um neutro. Então por esse ponto nas placas de controle, como essa aqui ó, tem dois pontos por um neutro. Então um ponto é a entrada e a alimentação, e o outro ponto, como é comum é esse aqui, é a saída para alimentar todos os componentes que precisam de neutro, ok? Todos os pontos da unidade evaporadora, então são essas dicas que eu gostaria de passar, vou agora, é, vou agora passar a trabalhar aí com o Venudo, não é Venudo? Muita coisa a fazer, e aí Venudo, pode deixar aí, olha, eu queria primeiramente agradecer ao Viana, que veio aqui hoje, dá uma força aqui a gente, e lembrar vocês o seguinte, continue curtindo o canal dele, hein? Viana é manutenção, porque ele é o cara. E se precisar de serviços, a Venudo? Pô, só ligar para a gente, estamos à disposição. Contato eu vou deixar, pessoal, da Venudo Refrigeração aqui nesse vídeo, então se você está precisando resolver um problema em ar-condicionado, instalação elétrica, comercial, só é chamar a Venudo Refrigeração. A todos um abraço e até o próximo vídeo.